Voltando aqui para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sanchona o projeto que altera as regras na cobrança do ICMS sobre diesel e gasolina. A proposta é uma tentativa de conter a alta dos preços, sobretudo tendo em vista a continuidade do conflito no leste europeu. As informações com Catiúcia Sotomayor. Depois do anúncio de alta pela Petrobras na gasolina, no diesel e no gás de cozinha, a Justiça do Distrito Federal deu 72 horas para a Advocacia Geral da União e a Petrobras explicarem o aumento no preço dos combustíveis. O despacho atende a um pedido do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas para a suspensão do reajuste. A justificativa da entidade é que seria ilegal atrelar o preço do combustível vendido dentro do Brasil ao valor internacional do barril de petróleo. O deputado Sanderson do União Brasil do Rio Grande do Sul defendeu a atuação do Executivo e do Legislativo na tentativa de conter as altas e citou os projetos aprovados para isso, o que unifica a cobrança do ICMS e o que cria um fundo para amortecer a oscilação dos preços do petróleo, no qual os dividendos da Petrobras são uma das fontes de recursos. Não há receita mágica para diminuir o preço do combustível. São ações estruturantes, responsáveis, sem populismo, fazendo com que a companhia Petrobras siga forte, rígida e ao mesmo tempo servindo a população brasileira. Ou então, se não quisermos mais ter a Petrobras, é trabalhar para que essa empresa seja privatizada. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, disse que intervir na política de preços da Petrobras compromete o desempenho da empresa. Ele afirmou ainda que subsidiar combustível fóssil vai contra as metas ambientais e econômicas do Brasil e que uma solução é acelerar a transição energética. No caso do projeto que muda a cobrança do ICMS, que agora aguarda a sanção do presidente Bolsonaro, o Fórum de Governadores ameaça levar o assunto para o Supremo Tribunal Federal, pois considera que a proposta é inconstitucional. O governador do Piauí, Wellington Dias, falou que o fundo de estabilização seria a solução, já que unificar o ICMS vai prejudicar a arrecadação dos estados e afetar as contas públicas. No caso dos combustíveis, apresentamos alternativa que dava solução a partir do fundo de estabilização sem criar maiores efeitos colaterais. À medida que estão adotando, ela cria uma desorganização em contas de vários municípios do Brasil e Estado. E num momento em que mais a sociedade precisa de serviços, de proteção e principalmente de investimentos para sair da própria crise. Segundo Dias, a proposta aprovada com a média móvel dos últimos cinco anos gera um valor fictício, muito abaixo para a realidade dos preços atuais, e que mesmo o ICMS congelado pelos governadores não evitou aumentos. Paulo Pouzonoff, queremos te ouvir também em relação a essas duas propostas que foram aprovadas no Senado e que agora foram encaminhadas para a Câmara dos Deputados. Há talvez mais polêmica que unifica e nacionaliza o ICMS aplicado aos preços dos combustíveis, e a outra talvez um pouco mais aceita e que talvez passará com mais facilidade pela Câmara, que é a que cria a conta de estabilização dos preços, que funcionaria como um colchão de amortecimento em épocas de altas sucessivas dos valores. A Petrobras não deixaria de receber o que seria de direito, o que deveria receber pelos reajustes, mas esses preços não chegariam tão altos como essa conta nas bombas para o consumidor final. Você acha que essas duas propostas, elas são realmente medidas que têm força diante desses problemas que estamos vivendo mundiais pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional, são medidas mais paliativas ou que realmente vão ajudar a desafogar um pouquinho o bolso do brasileiro nesse momento? Lívia, eu acho que pode até desafogar, mas tem um efeito muito restrito. A gente está falando de tempos de guerra. Temos de guerra, uma guerra, ela complica absolutamente toda a lógica de preços, da oferta e demanda do petróleo mundial, ainda mais levando em conta que a Rússia é um grande produtor de petróleo. Então eu vejo como é uma tentativa um tanto quanto inócua essa aí de unificar a alíquota de ICMS dos estados, mas eu queria chamar a atenção aí para o governador Wellington Dias do Piauí, que não quer abrir mão dessa arrecadação, porque o que está de fundo nessa história dos combustíveis, que a gente já vem discutindo aqui antes mesmo da guerra, é a opção do Brasil, da sociedade brasileira, por um Estado sempre provedor. Então os Estados, quando eu falo Estado aqui, eu falo a federação, né? Os Estados não querem abrir mão dessa arrecadação do ICMS sobre os combustíveis, porque ela representa uma grande parcela ali da arrecadação desses Estados, que eles usam para prover, entre aspas, aquele serviço que a gente sabe que a qualidade deixa sempre a desejar. Então realmente a gente vai ver aí uma batalha, provavelmente vai ver uma batalha jurídica. E outra coisa que eu queria destacar aqui, que eu achei bastante curiosa, é a ideia, a declaração, a contestação da federação dos transportes, né? De que esse atrelamento do preço dos combustíveis ao mercado externo seria ilegal. É muito curioso, né? Como o brasileiro tem dificuldade para entender uma lei muito básica aí da economia, que é essa lei de oferta e demanda. Pozonoff, e você falou inclusive sobre essa oposição feita pelo governador do Piauí, Wellington Dias, essa queixa dos governadores, afinal de contas o projeto abala as contas dos Estados, isso representaria uma queda significativa na arrecadação dos Estados, mas para além da questão econômica, Pozonoff, você vê interferência política também nesse debate, a gente vive um ano eleitoral e a gente sabe que os governadores, desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, tem entrado em rota de colisão, em conflito muitas vezes, né? O próprio fórum dos governadores é presidido pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que é do PT. Nesse caso, você vê apenas um debate no campo econômico ou tem interferências políticas também, Pozonoff? Não, Victor, não tem como você dissociar aí a economia e a política nesse momento, né? Até trouxe aqui há algum tempo, acho que foi antes da guerra, um tropeço aí político do presidente Jair Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro, que deixou essa questão dentro do Congresso para o senador petista, né, Jean Paul Prates. E a gente vê aí também o governador de esquerda, Wellington Dias, que está à frente dessa mobilização toda para que esse ICMS não seja diminuído, não cause aí uma diminuição na arrecadação dos estados. E também, o que está de fundo e o que está com interesse velado é que não é interessante para os governadores de esquerda, para os políticos de esquerda, que o presidente Jair Bolsonaro, que o governo Bolsonaro consiga, de fato, reduzir aí os combustíveis, que seria um ganho político enorme. Eu vejo com muita hesitação, né, a capacidade do governo de interferir realmente, de fato, de uma forma que as pessoas sintam no bolso nessa questão toda dos combustíveis, porque a formação de preço é bastante complicada, está atrelada ao mercado externo, e a gente vive numa guerra. Mas a gente vive no Brasil, né, e no Brasil as pessoas esperam que o governo haja, que o governo, numa canetada ali, faça alguma coisa. Tanto é assim que a reportagem trouxe, né, que a justiça já deu 48 horas, aquelas 48 horas que já viraram até piada, para o governo explicar aí esse atrelamento do preço dos combustíveis ao mercado internacional do petróleo. Infelizmente, no Brasil, a gente vive essa crença de que políticos são capazes de resolver esse tipo de problema, que realmente foge da alçada deles.